A cidade de Princesa Isabel prendeu em flagrante na manhã de ontem um homem suspeito de estuprar uma menor de 13 anos na cidade de Tavares. Que isso? Confira o que disse o delegado Douglas Tavares, ele que é responsável pelo caso. Roda! Ouvimos a avó da menor, em seguida ouvimos a menor e entendemos, né, em consequência desse depoimento, dessas oitivas, que ainda estaria no período de flagrância. A razão pela qual colhemos informações acerca do endereço desse possível autor, né, imediatamente após essa identificação desse endereço, os policiais civis dessa delegacia seguiram a este local. Oportunidade em que o autor foi encontrado e a ele foi dado voz de prisão em flagrante. Para a surpresa dos policiais que realizaram a prisão em flagrante, o próprio flagranteado, ele acabou delatando outros dois autores, dizendo que outras pessoas estariam envolvidas nessa prática sexual, nos favoreceram a menor. E ali mesmo no local, né, os policiais conseguiram identificar onde esses outros autores residiam e imediatamente se deslocaram até lá e encontraram esses elementos. E a eles também foram dado voz de prisão em flagrante. Atos contínuos foram conduzidos até a delegacia de polícia civil, foram submetidos a exame de ofensa física, foram interrogados e em desfavor deles foi lavrado auto de prisão em flagrante. Nesse momento ele se encontra na carceragem da polícia civil, aguardando a audiência de custódia, né, que, por seguinte, será liberado, né, ou será encaminhado ao presídio, caso o Poder Judiciário converta a prisão em flagrante em prisão preventiva. Olha, é o seguinte, esse camarada aí devia ficar preso o resto da vida, morrer bem velhinho na cadeia, e os ossos dele ainda deveriam ser septados lá, para a família não poder nem levar para casa. Tamanha atrocidade que ele cometeu, viu? Tamanha